Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir ovos de Páscoa, né Manu? Olha o tanto de ovos que o coelhinho trouxe pra Manu! Que monte! Qual que você vai querer abrir primeiro, Manu? O amarelinho! O amarelinho? Pega ele então! Vamos colocar aqui embaixo, vamos abrir, a mãe vai ter que cortar aqui pra você, ó. Será que tem surpresa nesses ovos? O que será que tem dentro desses ovos, filha? Ó! Ih, abriu, abriu! Pode abrir, Manu! O que será que tem? Vamos ver! Abre aqui, ó, você tem que abrir o ovinho, esse aqui é o papel. Ó, deixa eu ajudar você. Tira o dedinho. Chocolate! Hum, peguei que tem que ter. Deixa eu te ajudar, ó. Abre. Aqui tem um, hum, aqui ó, uma marquinha e a gente abre nessa marquinha, entendeu? Hum, hum. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero comer um pedaço. Pega um pouquinho. Só quebrar. Hum! Olha, tem... M&M! M&M! Que delícia! Vocês também gostam de ovo de Páscoa? Hum, é muito gostoso, né? Hum, vamos comer. Hum, 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 muito bom! Agora a gente vai abrir outro. Pô, Tom, o que você quer abrir? Pô! Eu acho que tem um aí que tem uma surpresinha. Esse aqui! Olha, pessoal! É da Patrulha Canina! Vamos abrir! Abre rápido! Olha, pessoal! A gente tá a Patrulha Canina! Da Patrulha Canina! Tem surpresa, Manu! Tem surpresa! Vamos abrir? Abre pro pessoal ver. Um, três! Surpresa! Surpresa! Aqui! O que que tem? Aqui também! O ovo! Vamos deixar o ovo aqui. Olha, surpresa! Surpresa! Deixa a mamãe te ajudar. Abre! O que que será que tem aqui dentro? Olha! 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 Mostra ser inimiga! Mostra o pessoal primeiro, Manu! Olha, pessoal! Ah! A gente tem uma rosa! Quem é essa? Ah, é assim! Acende a luz! Mostra o pessoal! Mostra! Olha, pessoal! Vira assim, ó! Olha, pessoal! Acende luzinha! Como é o nome dessa? Esse é o suporte de colocar. Quem é ela? Da Patrulha Canina! Como que é o nome dela? Escai! 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 Que legal! Vou mostrar o brinquedo, pessoal! Olha, pessoal! Vamos colocar aqui! É! Mãe, olha aqui! Só tem esses brinquedos! Isso! Deixa a mamãe te ajudar a encaixar! Sim! Olha! Espera aí! Ui! Ui! Vamos encaixar aqui! Encaixou! Encaixou! Olha, pessoal! Ela acende luzinha! Vamos lá! Que legal! Vamos abrir aí, Lobo! É a Sky! Deixa a mamãe te ajudar! Deixa a mamãe te ajudar! Mostra o pessoal! Que delícia! Vamos deixar! Vamos abrir! Vamos deixar esse aqui! Vamos abrir aquele grandão ali! Mas vamos ver o que tem dentro dele! Não tem nada dentro desse! Pessoal, esse aqui não tem nada! É só chocolate! É! Vamos deixar aqui! Vamos abrir o grandão! Vamos ver o que tem naquele grandão! Meu Deus! Meu Deus! Que tamanho de ovo, Manu! Que tamanho de ovo, Manu! Que tamanho, filha! Que tamanho! Coelho! Vamos abrir para a gente ver o que tem aqui! Abre com a tesoura! Abre com a tesoura! Abre com a tesoura! Abre com a tesoura! Essa coelhinha ganhou um monte de ovo! Ganhou mais ovo! Ganhou mais ovo! Acho que vai abrir! Vamos abrir! Vamos abrir assim! Eu? Hum! Vamos olhar, pessoal! Que brinquadinha! Hum! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Olha aqui, pessoal! Tá quebrado um pedaço! Tá quebrado um pedaço? Um pedaço, Manu? Ah! É um pedacinho que quebrou, né? Vamos pegar um pedacinho! Pode pegar um pedacinho! Aê! Hum! Muito bom! Muito bom! Agora... Ah! A gente vai abrir aquele ali do coelhinho! Mostra, pessoal, qual que você vai abrir! Olha, pessoal! Esse do coelhinho! Esse você consegue abrir! Pode abrir! Ah! Tem que abrir com a estoura! Só fazer assim! Hum! Super! Que delícia! leader! Vamos ver! Que delícia! Deixa a mamãe abrir mais! É... Éуля! Tcham, tchararã! Tcham, tchararã! Tcham, tchararã! Vamos ver se tem dentro dele! Deixa a mamãe te ajudar! É... Ih, eu acho que é... Tcham, tchararã! Tcham, tchararã! Tcham, tchararã! Está duro, pessoal. Está muito duro. Esse não tem nada. Chegou lá tudo. Vamos dar tchau para o pessoal agora? Tchau, pessoal. Se vocês também gostam de ovo de Páscoa, escreve aqui nos comentários. E vocês também amam ovo de Páscoa. Tchau, pessoal, Manu. Tchau, tchau.